Uma irmã angustiada e uma mãe que sofre de inúmeras doenças. O esposo sofre de Alzheimer, próstata e toma muitos medicamentos. A localidade onde eles vivem é bem afastada do centro da cidade. E eles contam com poucos recursos. Mas a nossa ida até a casa de Dona Sebastiana esconde um drama ainda maior. E aqui no bairro Nova Vitória, nessa casinha de madeira, que a filha Sebastiana ajuda a mãe, a Francisca. Ela tira um tempo, às vezes durante a semana, para vir ajudar a mãe nos afazeres de casa. Porque a dificuldade para ela conseguir andar é essa. É muito difícil. Além disso, a Dona Francisca, ela divide a casa com o esposo, conhecido carinhosamente por seu taboca. Ele sofre de vários problemas de saúde. E é muito difícil conseguir levar a mãe para dentro de casa, para pelo menos conseguir sentar numa cadeira. Mas o sofrimento dessa mãe só vai acabar quando ela conseguir reencontrar uma filha que está a centenas de quilômetros daqui, para que ela consiga ter um melhor descanso. O que a gente está precisando nesse momento é buscar a minha irmã, que tem 20 anos que a gente conversa, são quatro pessoas. E eles estão passando nessa idade, por causa desse tempo aí, eles estão desempregados. Já vendeu as coisas tudo para ir arrumando o que comer. Eles não estão conseguindo, entendeu? Tem 20 anos que nós não vemos ela. Aí quando ela lê, que fala, mãe, mãe, hoje a gente não tem o que comer, mãe. Vem buscar nós, mãe. A gente fica chorando, desesperada. Aí quando a gente está comendo, a gente nem com mais, entendeu? Porque não adianta a gente estar almoçando e pensar em eles, que não tem nada lá para comer, entendeu? Aí quem estiver me ouvindo, filho de Deus, a mãe de família, o pai de família, se põe no meu lugar e ajude com as passagens. Só que a gente está querendo, a gente precisa de muita coisa, mas por enquanto é só as passagens que a gente está querendo para fazer, para perto da gente. O custo para trazer a filha do município de Serra de Olinda, no Pernambuco, passa bem longe do orçamento da aposentada. E por isso ela faz um apelo. Eu acho que é muito dinheiro, minha filha, é muito dinheiro, porque aqui eu não vivo pegando esse dinheiro. Dinheiro que eu pego aqui são 300 contos, meu saláriozinho. Aí para ele chegar aqui, eu acho que vai ser um dinheirinho até bom. Se esses filhos de Deus puderem ajudar, ajude, minha filha. É uma mãe desesperada, está com 20 anos que não vê a filha. E doente, meu Deus. Estão passando dificuldade, passando fome mesmo, porque lá o lugar é fraco, ninguém tem quanto a quantidade de comer os outros. Aí já vendeu as coisinhas que tem dentro de casa, vendeu tudo. Vendeu um celularzinho para comer o dar dele, que ela vendeu o celular. Aí toda semana ela liga para cá chorando, mas que é o que eu estou chorando aqui? Pedindo, manda eu mandar um dinheiro para eles vindo. Eu digo, meu filho, eu não tenho esse dinheiro, eu vou ver se eu arrumo ajuda com os filhos de Deus. Vocês que são aqui do Paropeba, eu digo, cara, quer um canto que estiveram me ouvindo, minha gente. Ajuda, meu povo, eu sou muito família desesperada para ver essa filha. Tem 20 anos que eu não vejo a minha filha. Tem minhas netas lá, quer vir, eu não conheço. Nessas netas eu não conheço, meu pai. Queria ver minha filha, conhecer minhas netas. Ela vinha para ajudar a cuidar dele quando eu estiver aqui, sem poder andar. O valor aproximado para trazer toda a família chega a quase 3 mil reais. Quem puder ajudar deve entrar em contato no telefone com o DDD 94 99154 6186 ou falar com a produção do SBT. Afinal, os traços de vida de Dona Sebastiana já deixam bem claro que ela passou por muita coisa nessa vida e que o seu maior sonho agora é conhecer os netos e rever a sua filha. Meu filho, eu me sinto, dentro desse dia que eu me sinto mal, porque eu vou comer, a comida não desce que preste. Tem hora que eu não como, de noite eu não durmo imaginando nela. Porque não tem coisa mais ruim do que você amanhecer um dia dentro da casa e caçar o que comer e não encontrar. Aí eu quero que Deus bote outras pessoas nos nossos caminhos para me ajudar com essas passagens para minha filha. Porque nós precisamos de muitas coisas, mas o que eu estou mais precisando é de ver minha filha aqui. De modo eu ver ela, na hora de eu comer, ela comer também. Ok. Ok. Amém.